Música Presidente, por falar em campeonato Série A, definida a data de lançamento, houve uma mudança do dia 30 para o dia 10, o campeonato já está a ponto de bala? Sem dúvida, Severo. A mudança foi até em razão do dia 30, pela ainda algumas pendências que temos no sentido de conclusão de alguns documentos, né, que nós temos prazo até dia 30, pra redação final e também tivemos um pedido, um apelo da nossa parceira TV Morena, em razão da consolidação das datas que já vão praticamente ser anunciadas no dia 10 de dezembro, dos jogos que serão realizados ao vivo e quantos jogos serão realmente. É, transferido pro dia 10, mas tenho certeza que a transferência vem trazer somente fatos positivos, porque nós temos certeza que vamos fazer uma grande festa e fazer um grande lançamento do campeonato Série A 2013, que passa a se denominar-se Campeonato Sul-Mato-Gocense Chevrolet 2013. Isso já está fechado? O senhor já assinou o contrato com a empresa? Sim, tudo tranquilo. Eles estarão conosco aqui no dia 10, também fazendo a apresentação às propostas. Nós já estamos em fase de conclusão de todos os nossos cadernos, né, de placas promocionais, de jogos que serão realizados ao vivo. Eu tenho certeza que no dia 10 nós vamos ter, se não 100%, quase 100% de toda a organização do nosso campeonato pra 2013. Se o senhor falasse sobre o final de semana agitado que a federação tem em virtude dos campeonatos de categoria de base. Estamos, sim, sem dúvida nenhuma, com muita alegria, recebendo sete equipes do interior. Estaremos nesse final de semana, dia 15, 16, 17 e 18, envolvidos com essa nossa fase semifinal e final. Estamos aí, vamos acompanhar para passo, sem também esquecermos das nossas finais já praticamente da série do Campeonato Amador, né, que nós passamos a chamar Campeonato Amador, série B1, né. E tranquilo, eu acho que tudo está sendo encaminhado para que no dia 6, 7, 8 e 9 de dezembro vamos fazer o nosso Campeonato Feminino, onde vamos escolher o nosso representante da Copa do Brasil para 2013 e no dia 10 vamos lançar praticamente, acreditando que para o ano de 2013, no dia 10 nós vamos fechar o ano, entrar de recesso até 10 de janeiro. A partir do dia 10 de janeiro, todo mundo já pronto para fazermos um grande campeonato, porque com a parceria, né, da Chevrolet, TV Morena, estamos também fazendo um trabalho junto ao governo para que ele continue conosco e com a possibilidade de trazermos para o futebol de Mato Grosso do Sul um outro parceiro, que é o Pantanal Cap, né, que é sobre a direção e a presidência do Sr. Jamil Nami e seus filhos. Eu tenho certeza que a cada dia que passa nós começamos a ter uma credibilidade para que o nosso futebol, sem dúvida nenhuma, no próximo ano, faça o fechamento com bastante tranquilidade.